Olá, canta comigo, ajuda aí, Roberto Carlos, seus botões, só vem. Os botões da blusa que você usava E meio confusa, desabotoava E é um pouco a pouco, me deixando ver No meio de tudo, um pouco de você Os lençóis macios Amanticidade Cavesseiros soltos Roupas pelo chão Braços que se abraçam Bocas que morfuran Palavras de amor Enquanto se procura Eu via lá fora E a capa pendurada Assistia tudo E não dizia nada E aquela blusa Que você usava Nunca em sua volta Respira E a capa pendura Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Amanticidão, travesseiros soltos, roupas pelo chão Braças que se abraçam, bocas que morram Palavras de amor, enquanto se procuram Te ouvia lá fora, e a capa penurada Assistia tudo, e não dizia nada E aquela blusa que você usava Num canto qualquer Tranquila e esperava Tranquila e esperava Num canto qualquer Tranquila e esperava Num canto qualquer Tranquila e esperava Tranquila e esperava Obrigado pela Marcinha Valeu Valeu Tranquila e esperava Tranquila e esperava Tranquila e esperava Foi